Fala pessoal, Roberto Lino, canal plantas.com.art No vídeo de hoje eu vou fazer para vocês uma atualização, tá? Dos meus bons sites de caliandra vermelha, tá legal? Vou mostrar para vocês como elas estão hoje, olha. Primeiro eu vou mostrar para vocês essa aqui, é a maior, né? Eu tenho vídeo no canal, tá? Eu fazendo o transplante dessa planta aqui, tá? Está maravilhosa. É uma caliandra vermelha. Se eu limpar aqui o vaso, aqui, está melhor, né? Tá como é que ela está, ó? É bem saudável, tá bom? Tem mais ou menos uns 60 dias que eu replantei ela nesse vaso. Já está bem ambientada, né? Está aqui, ó, já soltando botõezinhos para soltar flor, né? Tem uma aqui, ó. Tem botão aqui, do lado de cá também tem botão para soltar flor, né? Então isso significa que ela está bem ambientada no vaso, né? Ela não sentiu tanto transplante, né? Por isso que eu falo sempre que eu gosto de fazer transplante, gosto de fazer transplante com um pouquinho de torrão. Aí a planta não sente tanto, né? Aquela transferência de um vaso para outro. Geralmente a gente transfere de um vaso grande para um vaso menor, né? Quando a gente deixa um pouquinho de torrão, a planta não sente tanto. Entendeu? Aqui, ó. Então ela está aqui, ó. Ela está bem saudável, né? Aqui o musgozinho dela está bem verdinho ainda, ó. Eu estou sempre mantendo aqui a umidade do musgo, né? Olha o tronco dela aqui embaixo, o detalhe da raiz, olha. Eu vou subindo aqui para vocês verem, ó. O detalhe do tronco, né? O tronco bem ornamental, né? Aqui o... É o lado de cá. A frente dela é essa aqui, né? Que é o primeiro galho dela, ó. Primeiro galho, né? Segundo galho. A copa já está bem... Uma planta bem estruturada, né? E está bem ambientada. 60 dias que eu replantei, está bem saudável a planta, né? Para vocês verem, quando a gente planta com um pouquinho de torrão, né? A planta, ela não sente tanto a transferência de um vaso para o outro. Tá bom? Vou aqui girar para vocês verem melhor. Então hoje é a atualização dessas caliandras vermelhas, tá? Tem vídeo no canal de cada uma delas. Tá bom? Vou mostrar para vocês agora a pequenininha. Essa aqui é a menorzinha, né? Também foi o mesmo processo. Eu plantei ela com um pouquinho de torrão. Né? Nesse vaso aqui. Eu tenho no canal, né? Isso aqui é um vaso de louça. Eu tenho no canal um vídeo mostrando como furar um vaso de louça. Tá, pessoal? Ficou bem legal, ó. Aqui já é uma economia, né? Se você for comprar um vaso de bonsai, tá mais caro, né? Um vaso de louça é mais barato. Tá aqui o musgo dela também verdinho, né? Fazer um foco aqui, ó. Tem aqui um movimento no troco bem interessante, né? Caído para cá. A frente dela é essa aqui. Aqui pode ser duas frentes. Pode ser essa frente aqui. Como pode ser essa frente aqui também, ó. Né? Tem uma raizinha aqui já esticada. Bem bacana. Tem outra aqui do lado, ó. Esticada, né? Então, são plantas que ficaram bem legal, né? Bem bacana. Aí já peço a você que é no canal, se inscrever no canal, né? No final do vídeo, dá um joinha para fortalecer a família, tá legal? Então, o vídeo de hoje é esse, pessoal. Estou aqui apresentando as plantas, né? Os meus bonsais de caliandra vermelha, né? Tá bom? Então, é para vocês. Bom dia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.